Loqueta Music, os melhores lançamentos É peso de terrorista Elas se envolvem sabendo que a minha filha é rica Ele é bandido, traficante, artigo 12 Na favela, mete assalto de banco Leva o coração da 5-7 da minha chata É desses que eu me amo Bota tudo, mete forte, me maltrota Vai caralho, bota tudo, mete forte, me maltrota Vai caralho, bota tudo, mete forte, me maltrota Vai caralho, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo Tudo, 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 me maltrota Vai caralho, bota tudo, vai caralho, mete forte, me maltrota Tem maltrota, bota tudo, vai caralho Ele é bandido, traficante, o 5-7 da minha chata Dá minha chata, é desses que eu me amo O 5-7 da minha chata, o 5-7 da minha chata O 5-7 da minha chata, é desses que eu me amo Ele é bandido, traficante, artigo 12 Na favela, mete assalto de rompe Da putaria Diretamente é Ele é como o best Num barraco, tô de boa, tá tudo monitorado Cabelinho tá na régua e o bigode bem safado E vir que tá no pulso, é peso de terrorista Elas se envolvem sabendo que a minha firma é rica Ele é bandido, traficante, artigo 12 Na favela, mete assalto de rompe Leva o coração da minha chata, o 5-7 da minha chata É desses que eu me amo Bota tudo, mete forte, me maltrota Vai caralho, bota tudo, bota tudo, me maltrota Vai caralho, bota tudo, mete forte Me maltrota, vai caralho Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota tudoE Me maltrata, véi caralho, bota tudo, véi caralho Mete flash, véi caralho, me maltrata, vem maltrata Bota tudo, véi caralho, ele é bandido, traficando 5x7 da minha xota, é minha xota, é minha xota É desses que eu me amarro 5x7 da minha xota 5x7 da minha xota, 5x7 da minha xota 5x7 da minha xota, é desses que eu me amarro É a nova geração, é o meu Da puta ria Diretamente é É isso que eu me amarro 5x7 da minha xota